Olha o que o papai comprou Olha o que o papai comprou Ela está abraçando o papai Ela mexe a boca quando fala Ela mexe a boca quando fala Ela mexe a boca quando fala Aperta a mão dela Ela mexe a boca Pode abrir Gostou Não precisa dar beijo Dá beijo no papai Olha ela mexe a boca filha Ela mexe a boca 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 Quer ver? Calma, calma. Aperta, aperta, calma. Aperta, calma, filhinha. Ai, 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 que bacosa. Aperta, aperta. Pra ela mexer a boca. Olha lá, ela mexe a boca, olha lá. Ela mexe a boca, olha lá. Olha lá, ela mexe a boca. Tá vendo ela mexendo a boca? Ela mexe a boca. Vamos abrir já. Olha, ela mexe a boca. Você gostou? Sim. Você gostou? E aí, galerinha? Papai R. O que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? Olha a Baby Alive. Loira. A machucadinha. A outra machucadinha. Outra Baby Alive. E aqui, gente, vocês escolheram. O que será que tem aqui dentro? Deixa eu fechar a porta. Deixa eu fechar a porta. O que será que tem aqui dentro? Os meus bonecos preferidos. Papai R. Fala uma heranha. Fala, Peter Parker. O que será que tem aqui dentro? Você não sabe, Peter Parker. Outro boneco preferido. O Hulk. Papai R. O Hulk. O que tem aí dentro? Papai R. O Hulk. Você não sabe? Amiguinhas e amiguinhos. Minhas filhas. Minhas filhas vão adorar. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Abre aqui, papai R. Abre aqui. Abre aqui. O que será que tem aqui dentro? Que curioso. Eu não mostrei o que. Olha o que. Ah, papai. Gente, olha. Olha as monstras. Da minha filha. Essa. Ih. Essa aqui. A filha do abominável. Vamos dar neve. Vamos abrir, gente. Olha. O que será que tem aqui dentro? Vamos abrir. Vamos abrir. Ai. Vamos abrir. O que será que tem aqui dentro? O que será que tem aqui dentro? Olha. Olha. A comiluna. A baby live comiluna. O que é feliz? A baby live comiluna, gente. A baby live comiluna. E claro, eu não podia deixar de comprar o Homem-Araé e o Doutor Aquitabu. Gente, a baby live comiluna que vocês amiguinhas, que vocês amiguinhas escolheram. Eu comprei pras minhas filhas. Elas ainda não sabem. Eu vou chamar elas daqui a pouco pra gente abrir. Gente, olha a baby live comiluna. Ela fala mais de 30 frases. Ah, que feliz. Ah, o Homem-Araé é feliz. Olha a baby live. Oi, Papa Ege. A minha amiga, a baby live comiluna. Gente, olha só. Ela fala mais de 30 frases. Ah, até aqui. Mais umas coisas que eu comprei também. Ah, rapidinho, gente. Olha só. Olha. É a Monserage. Essa é a filha do Lomizone. A filha do Lomizone. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. Rapidinho, rapidinho. Ah, o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde. Ah, o Arqueiro Verde. Ah, isso é pra mim e pro meu filho, né? Ah, o Robin que saiu, gente. Acabou, 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 acabou. Ah, gente. Olha a baby live comiluna. Gente, olha. Ela fala mais de 30 frases, né? Molde a comidinha dela, né? Tá aqui, ó. Baby live comiluna. Tá aqui, ó. É, prepare a comidinha para ela. Ela come, gente. Ah, troca. A fraldinha dela, olha. Ela vem com uma fraldinha idade. Mais de 3 anos. Papai, é já. Mais de 3 anos. Ah, eu tenho 44. Eu posso brincar. Eu posso brincar. Olha com as minhas filhas. Eu posso brincar. Ah, cadê, gente? Ah, aqui. E aqui, aqui. O que que tem? Olha, gente. A menininha brincando com a baby live. Olha a loira. A morena. E outra morena. Olha, olha, gente. Mais de 30 frases, olha. É, prepare a comidinha para ela. Troque a fraldinha. Vocês escolheram, gente. A baby live comiluna. Foi a mais votada. Olha. Dê um abraço nela. Ah, um abraço nela. Hulk também quer abraçar. Hulk quer abraçar. Spider-Man também. Ah, abraço nela. Dê um abraço nela. Olha, cadê, gente? Aqui, 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 aqui. Cadê, cadê, cadê? Ai, ai, ai. Calma aí. Ok. Dá espaço, dá espaço, dá espaço, dá espaço. Olha a Barbie Sock. Gente, a Barbie noiva que a minha filha tanto adora. Que casou com quem? Que casou com quem? Homem-Aranha, o Octopus, que é do meu filho. Gente, olha só. A baby live comiluna, né? Peso líquido da comida para boneca, 57 gramas. Ela vem com uma comida, né? Comida para boneca. Aqui vem uns negocinhos que eu não tô conseguindo. Mais de 10 acessórios. Vem mais de 10 acessórios, gente. Aqui tem mais comidinha. Papinha, bastante papinha, papinha, papinha. Ela vem de Maria Chiquinha. Agora, gente, uma coisa muito legal que eu, papai regia, não sabia, gente. Olha só. Essa baby live, ela é diferente das outras. Cadê? Cadê a baby live loira? Ó, a baby live loira, ela fala, gente. Quando a gente aperta aqui a pulseirinha, ó, ela fala. Ó, quer ver, ó. Olá, mamãe. Olá. Eu sou papai. Lá, lá, lá. Tá vendo? A baby live loira fala. Deixa eu desligar ela agora. Deixa eu desligar. Deixa eu desligar. Aperta aqui a pulseirinha. Ai, tome. Vai dormir. Vai dormir. Cante comigo. Vai dormir. Ih, desligou, desligou, desligou. Gente, olha só. A baby live comiluna, ela tem um negócio diferente, amiguinhas. Ela, quando fala, ela mexe a boca. Ela mexe a boca. O quê? Ela mexe a boca? Mexe, Hulk. Olha, a Monsterage. Essa é a filha do abominável Homem na Neve. Ela mexe a boca, papai regi. Gente, olha a bolsa da Monsterage. A filha do abominável Homem na Neve. Ah, a serra elétrica. E essa aqui é a filha do, 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 do... Ah, é do Frankenstein. E tem a, a, cadê a Monsterage? A lobinha, a lobinha que a gente vai abrir. Gente, mas aqui. A baby live, a comiluna, ela, ela mexe a boquinha. Você mexe a boquinha. Ela mexe a boquinha. Gente, ela mexe a boquinha. Quer ver, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. É, aqui tem, ó. Faça um teste. Aperte a pulseira. É, eu não sabia disso, amiguinhas. Eu não sabia. Quer ver? Olha só que lindo, gente. Ela, ela mexe a boquinha. Deixa eu apertar a mãozinha dela aqui com carinho. Quer ver? Baby live, comiluna, fala alguma coisa pras pessoas verem. Papai RG, mas você não vai me abrir, não. Não, não vou abrir você, não. Você, as minhas filhas, senão elas brigam comigo. Ó, vou apertar aqui, gente. Ó, ó, ó. Mamãe. É hora do lanche? Comida, por favor. Vou dar comidinha. Você faz o melhor lanchinho. Ah, obrigado. Sou papai. Deixa eu apertar de novo. Deixa eu apertar de novo. Porque ela tá na caixa. Aí ela fica desligando no automático, ó. Oi, mamãe. Estou com fome. Vou dar papinha pra você, papai. Por favor. Papai e minhas filhinhas. Ah, ela mexe a boquinha de novo. É muito legal. Por favor. Qual? Olá. Ela mexe... Ela mexe a boquinha, gente. Tchau. Ela mexe a boquinha. Ah, a bebê. Obrigada. Ela mexe a boquinha. Amar. Eu te amo. Ah, eu te amo também. E a minha filha vai amar vocês. Quer ver? Eu acho que eu vou ter que abrir agora. Eu vou chamar minhas filhas. Quer ver? Filha. 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 Eu já passei. Olha o que o papai comprou. Olha o que o papai comprou. Ela tá abraçando o papai. Ai, meu Deus. Obrigado. Obrigado. Ela, ela... Ah, dá beijo, dá beijo. Ela mexe a boca quando fala. Aqui, ó. Aqui. Ela mexe a boca quando fala, ó. Ela mexe a boca quando fala. Você já viu? Aqui, ó. Aperta a mãozinha dela. Aperta a mãozinha dela. Ela mexe a boca, ó. A menina pode abrir ou se... Pode. Vamos abrir. Gostou? Dá beijo. Dá beijo no papai. Ela mexe a boca. Ela mexe como? Mexe aqui, ó. Ela mexe a boca. Quer ver? Calma, calma. Aperta, aperta. Calma. Aperta. Calma, filhinha. Ai, ai, ai. Que bagunça. Aperta. Aperta. Pra ela mexer a boca. Abre rápido. Ah, lá. Ela mexe a boca. Ela mexe a boca. Ah, lá. Ela mexe a boca. Tá vendo? Ela mexe na boca. Ela mexe a boca. Ela vai ter beijo. Vamos abrir, já. Vamos abrir, já. Ó, ela mexe a boca. Ó, babi. Você gostou? Sim. Você gostou? Ah, mas você é do papai da Bega Life, hein? Eu vou abrir, eu vou abrir. Então vamos dar um tchau pra gente abrir. Tchau. Tchau. Feliz dia das crianças. É muito feliz. Em vez do papai e da mamãe. Tchau. Tchau. Eee. Vamos abrir. Tchau, gente. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Ela mexe a boca, olha. Ela mexe a boca, ó. Ó. Mamãe. Olha. Quem é a mamãe dela? Você ou você? Ah, ela tem dois mamães. Eu também. E o papai. Tchau, 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 tchau. E o vovô. Quem é o vovô? Você. Eu sou o vovô. Aham, Bega Life. Dá um abraço, família. Dá um abraço da família. Ah, ame sua família, gente. Eee. Tchau, Bega Life. Comigo. Filha, você falou que você gosta mais da Cristina, é, é, cabelos penteados. Você gosta mais dela? Aham. Papai vai comprar pra você, tá? Aham. Eu gosto mais dessa, eu gosto mais. Você gosta mais dessa? Sim. Ah. Mas elas podem ser amigas. Ela, ela pode dançar o pinquetinho pra cada da minha, né? Ah. Então tchau, gente, que a gente vai abrir. Tchau. É minha. De que? Uma só. Vai abrir, abre. Tchau, gente. Tchau.